Largada da elite, Isael liderando, já apertando o pé Isael já escapando a largada meu amigo Largada da elite B e C Ei, você roubou minha vaga, roubou minha vaga Pelotão da elite agora completando a primeira volta Começa a cair uma chuva enjoada Simon Leal puxando, Isael Já tem a mãe 5 Cavalo aqui na perseguição Corrida da bonita, a prova tá pegando fogo Vambora Robinho, bora Robinho, bora Robinho Pelotão ainda tá meio compacto, não abriu ainda não Bora golfei Começa a cair uma chuvinha agora Tamo junto, Leandro, Falcão Agora eles vão curvar ali e já vão Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Kira Bora 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 4º colocado subindo agora Elite agora abrindo a 4ª volta Francês, Ael Aporte 4º colocado agora Abrindo mais uma volta Simon fechando os 5 primeiros colocados da Elite Cavalo aí na C Bora Saime, bora Saime Chuva agora começou a apertar Chove, para, chove, para, vento Agora 5ª volta da Elite Francês Abrindo a última volta 3 escapados A chuva apertou Vai abrir a última agora Vai abrir a última agora Fogo aí, Jora, tá completando a 5ª Saime em Cavalo fechando os 5º ali Fogo é a última, é a última Fogo, força e pé, desiste não Pé pegada Pé pegada Pé pegada de 26º Pé pegada, pé pegada, pé pegada Pé pegada, pé pegada Pé pegada, pé pegada Pé pegada Isso aí, jovem Quarto na geral, parabéns É isso aí Pó de guarda da Elite, Simon Cavalo em 1º, bora Simon Pé pegada, 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 p